Papel de parede, persianas, carpete de madeiras, molduras, o piso laminado, polipasse, duraflor, eucaflor, residência ou lâmite a 39,90 m², colocado com manta, chapa, mão de obra, rodapé, até retiro o carpete de nylon. 39,90 m² em 4 vezes. Na vinda da CV do 466, 61981188, no tatuapé paulista de decoração.